Nossa, como é bom na praia. Posso descansar de verdade. Sim. E sofrer pra abrir o coco. Meninas, olha só. Um tesouro. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Legal. Espero que tenha algo bem rico. Um colar do mar? Nossas três ganharam igual. Então, acho que vamos experimentar. Acho que é muito estiloso. No tema aquático. Oh, meninas, tá acontecendo alguma coisa ou tá aparecendo? Nossa, meninas. Nós estamos... Sereias. Legal, mas é muito difícil ficar na cauda. Isso doeu. Andy, o que você tá fazendo? Como o quê? Eu quero aprender a andar. Au! Tadinha. Isso não doeu, mas... Não foi gostoso. Olha, minha boca tá cheia de areia. Ok. Beija e aprenda. Olha como elegante. Você tem que levantar. E agora, a primeira selfie... Na imagem de... Sereia. Oh, não! Tá, tudo bem. Oh, não. Agora, olha só. Todo o meu rosto, assim. Horrível. Olha, meninas, eu levantei. Ô, madame, peguei você. Obrigada. Quanto dinheiro vou gastar? Que gentleman. What? Como assim? Bom, meninas, acho que não vamos ficar em pé. Claro que vamos. Vamos ficar juntas. E vamos levantar. Olha só. Nós conseguimos. Estamos de parabéns. Olha, eu até consigo pular. E não sou você. Na verdade, dizer sereia é tão divertido. Meninas, vamos lá. Uma festa de praia. Uau! Talvez... Vamos lá e tomar um coquetel? Vamos. Olá. Nós queremos um coquetel gostoso para cada sereia. Olá, meninas. Não é só vocês aqui de areia? Eu também sou. Meu nome é Sam. Nossa, que lindo. Essa gorjeta é pra você. Você merece. Uau! Ninguém me deu tantas. De enlouquecer. Isso não é tudo. Steve, dá para os cem mais dinheiro. Sim, senhora. Nossa, que coisa. Ups. Tô indo. Ah, doeu. Pra que dinheiro pra você é importante? É amor. Amor... Com essa menina. E esse beijo só pra você. Uau, legal. Uau, legal. Pega mais. Nossa, nunca vi tanta atenção das meninas. Bom, tá ficando muita atenção, ok? Chega. Prova um coquetel. Nossa, nunca imaginei que vou ficar cansado. E você, sereia? Mas eu não tenho dinheiro, mas, aliás... Talvez vou convidar você... Para... Nossa, festa. Vamos sim. Você sabe dançar? Um pouquinho. Uau, mas que divertido. Olha só dançando, sim. Gente, vamos lá. Olá, meninos. Estão dançando? A gente chegou também. Uau, que legal. Vamos dançar juntos? O maior prazer. Oh, caindo. Oh, não. Meu migalhão. Nossa. De novo. Eu sou um ser humano. Ser humano? Normal. Não aparece. De cueca. Ups, desculpe. Isso foi por minha causa. Vamos andar. Olha só, nossas casinhas. Acho que vamos entrar. Eu também. E eu, como sempre... Nada demais. A dona está dormindo. Então, perfeito que eu vou tirar tudo aqui. Quem deixa um iPhone? Agora vai ser meu. E... Vamos. Acho que eu vou conseguir fazer. O quê? Acho que eu não vou te deixar. Ops, pensei. Ops, pensei. Na verdade, eu queria... Eu estou indo embora. Já está indo embora. Ok. Eles vão parar você. Ops, acho que eu fiquei parado aqui. Ops, isso é mais difícil do que eu pensei. Bom, então, com o maior prazer, eu vou fazer aqui. Perfeito. Ei, cadê ele? Ops, tudo bem. Ops, tudo bem. Fugiu. Deixa esse casaco ficar aqui. Ufa. Fui embora. Bom, então... Próxima vítima. Vamos ver o que ela tem. Isso tudo. Deixa eu procurar. Nossa, que coisas. O que está acontecendo? Olha que bonito esse cabinho. Acho que está aqui. Exatamente. E agora? Você vai ver. Hum, é gostoso. Essa roupinha eu vou deixar pra mim. Ei, como isso é possível? Uh, pegaram. Sim, mas eu não vou precisar calça, porque eu sou sereia. Vou embora. Enquanto não roubaram tudo. Obrigada pela roupa. Então, é o último. Então, espero que eu não vou sair. Então, um pouquinho aqui. Ai, que isso? Não me deixa dormir. Oh, estrelas. Oh, alarme. Ufa, ela não acordou. Venha cá, meu diamante. Não sabia que vai ser tudo tão fácil. E aí? Tá indo longe? Cadê a pedra? Ups, eu acho. Fique em pé. Sabe o quê? Vai embora. Que coisa? O que está acontecendo? Me semele. Dorme, dorme. Ufa. Tenho trabalho difícil. Meninas, olha só. Esse sapato. Adorei. Nossa, é verdade. Ninguém ficava assim. Mas, com essa calda, não dá pra colocar nenhum sapato. Eu vou tirar. Cansei de ser sereia. Oh, sim. Como é legal sentir as pernas e não essa calda. Meninas, vamos no shopping. Gostaram do nosso vídeo? Então, se inscreve no nosso canal, dá like e escreve nos comentários se você gostaria de ser uma sereia de verdade. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri